Como que seria a adição de HX, tá, pessoal? Esse X, na realidade, ele tá representando os elementos da família 7A da tabela periódica, tá? Poderia ser flúor também, mas não é tão usual, mas poderia, tá? Então, basicamente, que elementos são esses? Flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, eu poderia estar reagindo com HCl, HBr ou HI, ok? Então, é esse tipo de adição que nós vamos falar hoje. Se eu tenho um alceno e eu reajo com uma espécie desse tipo, o que eu vou produzir? Do alceno, nós vamos produzir um aleto de alquila, ok? A função orgânica do produto final vai ser um aleto de alquila, tá? Então, o que acontece aqui, basicamente, nessa estrutura, tá? Nós temos aqui uma molécula do alceno. Então, aqui, vamos considerar que eu tenho dois carbonos aqui na estrutura, tá bom? E eu tenho a espécie HX. Pessoal, sempre que eu tenho o hidrogênio ligado a um desses elementos, o que nós temos que ter em mente? Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou esses elementos aqui, ok? Quanto mais a direita da tabela periódica e mais a parte superior da tabela periódica, mais eletronegativo é o elemento. Então, o que significa? Essa ligação aqui, olha, entre o hidrogênio e uma dessas espécies aqui, que está representada por X, ela é uma ligação polar. O que isso significa? Significa que existe uma diferença significativa de eletronegatividade entre o hidrogênio, ok? E o halogênio, que seria o X, tá? E quem é mais eletronegativo? O halogênio. Então, significa o quê? Que os elétrons que compõem essa ligação entre o hidrogênio e o halogênio, eles estão mais localizados em direção ao halogênio, porque o halogênio é mais eletronegativo. Então, ele tem uma força de atração maior para esses elétrons que compõem essa ligação equivalente. E a consequência disso é que nós temos uma carga parcial negativa na região da molécula onde está o halogênio e uma carga parcial positiva onde está o hidrogênio. E aí, o que nós precisamos lembrar? O que é a ligação π? A ligação π, vou até voltar aqui no desenho anterior, que eu acho que está até um pouquinho melhor, tá? Para que vocês possam aqui visualizar, tá bom? Então, o que que vem a ser, basicamente, essa ligação π? Aqui, ó. Então, a gente tem esse desenho. Na ligação π, nós temos os orbitais nessa posição aqui, ok? Ou seja, os orbitais estão em paralelo, tá? Então, essa é uma das características da ligação π. E o que que isso significa? Se os orbitais estão nessa posição, nós não temos uma sobreposição dos orbitais. Então, ela é caracterizada por uma nuvem eletrônica, ok? E por que que eu estava discutindo com vocês a questão, tá? Da ligação polar entre o hidrogênio e o halogênio. Por que que eu estava discutindo isso? Como essa ligação é polar, o hidrogênio, ele tem uma carga parcial positiva. Então, ele é atraído por essa nuvem de elétrons da ligação π. Então, esse é um ponto interessante. Como essa molécula é polar, ok? A carga negativa centralizada na região do halogênio e a carga positiva centralizada próxima ao hidrogênio. E essa nuvem de elétrons, que é a ligação π, ela atrai esse hidrogênio positivo, ok? E quando essa atração acontece, ó, então, aqui em rosa, na realidade, nós estamos representando o orbital onde ocorre essa ligação π, tá? Então, essa nuvem de elétrons aqui, que está representada por essa região rosa, atrai o hidrogênio e aí, consequentemente, a ligação π se rompe e esse hidrogênio passa a se ligar a um dos átomos de carbono da ligação dupla. E o outro átomo de carbono, ele fica positivo, porque a ligação aqui se rompeu. E aqui não é uma reação que forma radical como os alcanos. Aqui é uma reação que forma um carbocátion. O que é o carbocátion? É quando eu tenho um carbono na estrutura e esse carbono tem carga positiva, ok? Então, nós temos aqui a formação do carbocátion. Uma vez que esse carbocátion se formou, então, esse carbono aqui está positivo, ok? O hidrogênio está ligado a um dos carbonos da dupla. O que que restou? Restou essa espécie, que seria o halogênio, na forma de X menos, ou seja, um ânion aqui. Esse ânion vai ser atraído pelo carbocátion e vai ser adicionado no carbono vizinho, ok? E aí nós vamos ter a formação dessa espécie. Um hidrogênio vai ser adicionado num átomo de carbono e o cloro, ou melhor, cloro, bromo e iodo, o halogênio, no átomo de carbono vizinho, ok? Isso aqui é só um exemplo mais genérico, mas nós vamos ver aqui, representado aqui de uma outra forma. Então, vamos supor que eu tenho o eteno e eu vou reagir o eteno com o HX. O que que acontece? Esse hidrogênio aqui do HX, ele tem uma carga parcial positiva. Então, ele é atraído pela nuvem de elétrons presente na ligação π, ok? E aí, uma vez que isso acontece, essa ligação π se rompe e esse hidrogênio entra em um dos átomos de carbono. E aí, o outro átomo de carbono vai estar deficiente, ok? De uma ligação e ele apresenta uma carga positiva. Por conta dessa carga positiva, ele vai atrair, consequentemente, a espécie negativa aqui que sobrou do halogênio. E esse halogênio vai entrar no carbono vizinho. E aí, nós vamos ter a formação de um aleto de alquila. Ok, pessoal? Basicamente, o mecanismo é esse, ok? A ligação π se quebra, por conta dessa nuvem de elétrons, atrai o hidrogênio, que tem uma carga positiva. E aí, forma-se o carbocátion. Uma vez que esse carbocátion se formou, ok? Ele vai atrair o ânion restante, que poderia ser Cl-, Br-, ok? O que que acontece? Se vocês observarem aqui, qual é o intermediário de reação no processo de adição em alcenos? O intermediário de reação é um carbocátion. O que que é o intermediário? É a espécie que é produzida, ok? No caminho dessa reação, mas ela só existe nesse caminho. Ela não existe nem no início e nem no fim da reação. No caso dos alcanos, quem era o intermediário de reação? O intermediário de reação na halogenação de alcanos era um radical, ok? Aqui não é um radical. Aqui é um carbocátion, porque nós temos um carbono com carga positiva, ok?